O Brasil tem uns meios, esse plano de politizar o Itamaraty não deu certo, então hoje você tem um chanceler que... Hoje mudou? Mudou. Quem que está lá agora? O Carlos França, que é uma pessoa que faz de tudo para não aparecer. E dá certo assim, porque ele faz contenção de danos nos bastidores, uma pessoa que quase nunca dá entrevista na imprensa, porque está começando a tentar abaixar a bola um pouco e convencer, por exemplo, os ministros a não falarem mal da China, que sempre é um assunto que assusta o agronegócio. Você vai lembrar, no início da pandemia tinha o Weintraub falando que é o vírus chinês. Agora sim, você comentou essa crítica que a China não esteve transparente em relação às análises que estão... Com certeza. Mas também, naquele momento, esse comentário e a insistência em chamar o vírus de vírus chinês... É muito ácido, né? E, assim, o que você quer com aquilo? Ele fez para mobilizar a sua base. Hoje temos a chamada sinofobia, a gente tem o ódio contra a China que veio para ficar. Mas não trouxe uma vantagem política ao Brasil. É que as pessoas têm medo, na verdade, da China, né? É, têm medo. Mas, assim, o que mais impressiona é que antes de Bolsonaro não havia realmente uma reação, assim, forte contra a China. Apesar de ser um parceiro, o Brasil... A China não chega aqui e dizia, olha, vocês têm que fazer isso e isso e aquilo. É um país que enfatiza muito essa questão de não se meter nos assuntos dos outros, etc. Que é bastante atraente à primeira vista. Mas é engraçado eles enfatizarem esse caso, né? Essa parada, né? Porque o maior medo do mundo é eles querendo dominar a porra do mundo, sendo agora a maior potência. Se você se torna a maior potência, o que você vai falar? Mano, relaxa. Nós não vamos fazer nada, não. A gente só quer crescer aqui numa porra... Eu falaria isso, entendeu? Sei lá. E está começando, obviamente, a ter várias questões, né? Teve um caso interessante que a China e a Alemanha assinaram um acordo sobre treinamento de futebol. Porque a China tem esse sonho de se tornar campeão mundial de futebol. E ainda tem um time nacional péssimo. Então, eles iniciaram esse treinamento. E aí, num jogo entre um time de base da Alemanha e a seleção chinesa, alguns manifestantes desenrolaram um banner, Free Tibet, num estádio na Alemanha. E a China, o time chinês, saiu do campo. E aí, a Associação de Futebol da Alemanha foi criticada pela China e disse que não vai acontecer de novo. E aí, a imprensa alemã ficou sabendo. Você está limitando a liberdade de expressão nos estágios da Alemanha. E aí, a associação teve que voltar para trás. Então, você vê aí, ter uma relação íntima com uma potência que é um país autoritário, em algum momento pode trazer também alguns problemas. Vai trazer, né? Por exemplo, é que você não está muito ligado no futebol. Não. Mas teve vários jogadores... Você acompanha a NBA nos Estados Unidos? Também não. Ok. Teve vários jogadores que criticaram a repressão em Okong. Imediatamente, os presidentes desses times viajaram para a China e disseram o cara não sabe o que está falando. Por quê? Porque os clubes hoje ganham milhões vendendo os direitos de imagem. E a China deve ser um puta comprador. Exato. Então, você está começando a ter alguns assuntos que, claro, já existem algumas fricções. Mas eles ainda não se comparam com aquilo que a gente teve nas últimas décadas com os Estados Unidos. Ah, com certeza. Mas é que, tipo, eu fico pensando o que acontecerá com o mundo se a China consolidar o poder. Porque é aquela coisa, né? Agora eles são os nossos amigos, os parceiros comerciais. Mas se eles crescerem a um ponto de ninguém rivalizar, eles virarem a unipotência que os Estados Unidos tornou, eles não vão, meio que, impor o modo de vida deles, assim como os Estados Unidos impôs em várias regiões do mundo? Eu espero que... Eu acho que eles estão cagando um pouco. Eu não acho que eles estão, não. Dá bom trabalho, cara. Quando o poder chega... Tem uma coisa nos Estados Unidos que é muito peculiar, que é uma missão civilizatória, né? Ou seja, essa ideia de ser um país exemplo foi realmente crucial na criação dos Estados Unidos. Porque as pessoas que migraram para os Estados Unidos no século XVII queriam... Estavam fugindo da perseguição na Europa e queriam criar um país melhor que virasse, como eles diziam, uma cidade no topo da colina. Ou seja, um lugar que todo mundo olha e diz... Um santuário. É, uma sociedade perfeita, melhor, que pudesse inspirar o mundo. A história chinesa é muito diferente. Então, quando os Estados Unidos atuam, enfim, promovendo democracia, falando sobre a importância da democracia... E, em vários casos, presidentes americanos justificaram sua entrada na guerra dizendo... A gente precisa ficar do lado das democracias porque, enfim... A China não tem esse histórico. Então, eu acho que ela tem um olhar muito mais pragmático e eu não... Assim, ela vai, obviamente, buscar dominar o seu entorno. Ela tem uma visão hierárquica. Ela certamente não vai acertar que a ONU faça qualquer coisa. A gente já está vendo isso agora, mas isso vai ficar ainda, vamos dizer, mais nítido. Assim como os Estados Unidos também não aceitaria. É, é. Então, assim, agora, o clima... Eu não acho que nós vamos chegar num mundo sob liderança chinesa de maneira tão clara porque os Estados Unidos também não vão embora. Tem índices demográficos excelentes, melhores do que a China. A migração fortalece os Estados Unidos. Tem uma sociedade bastante aberta que consegue se adaptar um pouco melhor, eu acho, do que a China. Então, eu acho que o mais provável é um mundo multipolar, de várias potências grandes. E, em função desses avanços tecnológicos, que vão englobar tudo, basicamente, educação, saúde, transporte, sistema financeiro, vai tudo ocorrer a partir da tecnologia 5G, 6G. A gente pode ter duas esferas tecnológicas não compatíveis, uma em torno dos Estados Unidos e uma outra em torno da China. E isso, para o Brasil, é péssimo, porque o Brasil depende dos dois. E, para mim, hoje, o que mais me preocupa é como o Brasil vai se comportar diante de um mundo em que os Estados Unidos diz você tem que tomar alguma decisão. A China também diz, olha, se você bloquear a Huawei, por exemplo, a gente vai parar de comprar... Café. Soja, minério de ferro, etc. Então, isso, acho que o caminho mais provável é esse, não de uma liderança explícita chinesa, porque os Estados Unidos se mantêm com uma potência formidável, inclusive militar. Do ponto de vista econômico, a China, sim. Acho que não há dúvida de que daqui a 10, 15 anos... É, quando você fala nessa questão da tecnologia, uma coisa que me vem em mente, que pode ser um modificador nesse cenário todo, é a tecnologia de inteligência artificial e de robótica. Porque você comba os dois e você tem um robô que consegue fazer a mesma coisa que um humano, hoje, comum, consegue fazer. E aí você, tendo esse cenário, você começa a tirar toda a vantagem que a China hoje tem, que é a grandeza da população. Que você tem uma economia maior, porque você tem muito mais gente trabalhando, muito mais mão de obra, muito capaz, muito maior capacidade de executar as coisas. Se você tem um robô que consegue executar e você consegue imprimir 20 milhões de robôs numa impressora 3D, você diminui essa vantagem chinesa. Será que pode, no futuro, então, a tecnologia reequilibrar o jogo e... É, só que a China está na frente dessa, vamos dizer, dessa corrida de inteligência artificial hoje, eu diria que está na frente. Mas não de robótica, né? Assim, tem algumas áreas onde, de fato, ainda há uma dependência mutua tecnológica entre as duas. Mas eu acho que o que você está descrevendo, que é uma preocupação não só para a China, mas para todos os países. E aí surgem questões como o salário universal, etc. Porque, em algum momento, certamente, vai ter uma parte da população que não vai trabalhar mesmo nas melhores condições econômicas, porque suas funções... Não existem mais. Não existem mais. Não tem mercado para elas. É. A China já está tomando algumas medidas atualmente para tentar, vamos dizer, lidar com essas mudanças sociais, grandes econômicas, tecnológicas que estão acontecendo. Mas eu acho que isso vai ser um desafio para todas as sociedades. E aí vamos ter, obviamente, profundas mudanças no sistema, tanto nacional quanto internacional, sem dúvida. Isso é muito louco mesmo pensar, né? Sempre fico pensando nisso quando eu vejo o Elon Musk lançando uma parada ou não? É, tipo, até o transporte... É, essas profissões no Uber, nos supermercados, etc. Todas as pessoas que estão lá estão com... Esses empregos estão os dias contados lá na frente, assim, é. Esses empregos estão os dias.